Ah, vou receber uma mensagem aqui do Mauro Betting, tô abrindo aqui porque o programa é ao vivo, né? Tô lendo, tá? A informação que chegou aqui, que a cúpula da CBF, não é o Mauro, é a outra que eu recebi, que a cúpula da CBF fez um esforço, são outras palavras, tá? Fez um esforço muito grande para estar no camarote ao lado do presidente eleito, Bolsonaro. Flávio sabe que eu falei isso cinco horas de antecedência. O secretário-geral da CBF chegou no meio do jogo. Fotógrafos da CBF brigaram com a segurança do presidente eleito para entrarem em campo. Palmeiras checou durante a semana se ele poderia entregar a taça, mas foi a CBF que fez tudo para que ele entregasse a taça. Aí está. Só para falar, não tem nada de mais, tudo que nós já vimos. É que antes disso acontecer, nós fizemos um comentário que para a CBF era muito importante ter perto o presidente eleito pela popularidade dos últimos momentos. Sem dúvida. É isso. E até pelo futuro, né? Até pelo futuro. Porque se for investigar lá... A bola diminuiu, né? É, se for investigar lá, não sobra nada. Então, sabe como é que é que é fazer um bom relacionamento e tal? E assim foi também com os presidentes anteriores. Eles sempre se preocuparam em estar próximo do poder, porque sabem que... E do judiciário. E do judiciário. E enfim, isso está muito claro. Ele cede... Mas, Mandalay, pelo que eu observei ontem lá, principalmente depois que a festa já estava mais esvaziada, o Bolsonaro com alguns jogadores do Palmeiras, o relacionamento é muito próximo. É bacana, é bacana. Porque, por exemplo, eu vi ele abraçando e chamando assim, pelo nome, numa confraternização próxima ali, família, esposa, sabe? Então não é algo do tipo, olha, esse aqui é o José Manuel de Barros, essa aqui é a esposa dele e tal. Então, há uma relação mais próxima. Não foi ontem o primeiro contato assim. Não, os jogadores apostaram. Exato. Então, eu vi isso com o Felipe Melo, vi isso com o Dudu, sabe? Então, não foi um primeiro contato. Então, se amanhã eu ficar sabendo que ele já foi a treino, que ele já esteve na concentração do Palmeiras outras vezes, eu não ficarei surpreso, entendeu? Porque ontem, pelo que eu vi, quando a festa já estava mais tranquila... Alguns já se conheciam. É, quando a família dos jogadores teve acesso ao campo e tal, ele via, sabe, abraçando a esposa de jogadores, sabe? Então, ele já é da casa, vai. Bacana. Não foi nada... Primeiro contato, vai. Eu entendi.